Chega um momento que não se aguenta mais estudar. Está estudando, estudando e a cabeça parece que vai explodir. Muita gente pergunta, o que é que faz? Preciso estudar, mas não aguenta mais olhar para os livros, não aguenta mais fazer questão, não aguenta mais nada. Gente, o ser humano não é máquina. É necessário dar pausas, é necessário seguir uma sequência, seguir uma rotina e a rotina, ela também demanda descanso. Se você está saturado, se você não aguenta mais, por maior que seja a pressão de ter de estudar, vocês têm que entender que, sob pressão, sob estresse, a capacidade de absorver o conteúdo decai drasticamente. Está muito cansado, não está aguentando mais, faz uma pausa, tira um dia para não fazer nada, para não pensar em estudo, para descansar, de repente, dois dias, isso não vai matar ninguém. E dá para voltar a um estado anterior, dar uma descansada e conseguir evoluir de novo na preparação. Deixe suas mensagens no Blogs Andiol. E aí E aí E aí E aí E aí